MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos para estar ajudando aí o nosso canal a crescer, enfim né pessoal, divulgar e claro, cada vez trazer conteúdos mais bacanas para vocês. Galera, trouxemos essa bela miniatura da Rota, olha só que legal né, é uma Chevrolet americana e eu acho tá, eu tenho praticamente certeza galera, não tá específico, mas ela ela é da escala 1x32 tá, eu creio que é da escala 1x32. Ela abre as portas, os pneus são de borracha, gira livremente, vocês vão tá vendo todos esses detalhes aí, essa bela miniatura e a marca dela é da Ueli, olha só que legal, então é uma bela miniatura aí, tem uma marca né, não digo de peso, mas tá ali entre os concorrentes de uma uma das belas marcas aí de miniatura, então é uma miniatura muito bem feita. Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! E aí rapaziada, tem a placa aqui ó, vamos ver... Ó, de São Paulo... Aham, vai tirando, é daqui, é daqui... Que legal... Ó, 190, Rota... Comando, chique hein... Bonita né rapaziada ó... Polícia, essa aqui foi bem personalizada... De acordo aí... Com as nossas terras brasileiras, né... De acordo com a viatura do Brasil... Legal hein rapaziada... Já pensou ter uma... USB... Americanona assim no Brasil hein... Rapaz, ia ser show hein... Olha lá ó... Até tela que bacana... Né... Giroflex... Bem legal lá... Escrito Polícia... Vamos ver aqui ó... Tem até um QR Code ó... GM ó... Olha lá... MedinChina... Ela baseada no modelo de... 2000... Não... É... 2008... Chevrolet... Ixi... Não vou conseguir... Identificar o que que é aqui... É... Só dar um zoom aqui... Mas ó... Muito bem feita a parte... De trás aqui... Deixa eu dar um zoom... Ver se consigo... Acho que é isso mesmo ó... Tower... Se eu tiver falando errado... Me perdoem aí... Pela minha pronúncia tá... Mas eu acho que tá correto... Não sei... É isso aí rapaziada ó... Olha lá... Abre as portas... Olha só que bacana... Não tem banco traseiro... Até que tem... Uns encostos aqui ó... De cabeça... Legal né... Outra portinha... Bem feitinha viu galera... Gostei... Uma bela... Miniatura aí... Caracterizada... Ó... Caracterizada... Com os carros brasileiros... Peneira de borracha... Bem molinho por sinal... Tá galera... Ó... A roda aqui... Da dianteira... Gira livremente... É... Isso aí... Deu uma bagunça aqui na tela... Mas... Deu para... Captar... Correto... Gostei... Você viu... Adesivinha aqui... Colada ó... Com uma plaquinha... Como se fosse do Brasil mesmo... São Paulo... E aí... Da plaquinha... Antiga ainda... Não é das novas ou não... É isso aí... Meus queridos... Espero que vocês tenham gostado... Dessa brava miniatura... E até o próximo vídeo... Tchau... Tchau... Fuuu... Tchau... 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 Tchau...